e tatuagens também. Sejam muito bem-vindos para mais uma live aqui do canal, respondendo perguntas, resolvendo dúvidas. Estou com uma listinha aqui de perguntas de inscritos para a gente estar conversando aqui na nossa live. Então, sejam muito bem-vindos para mais uma live aqui no canal. Pessoal, não esqueçam de dar o like na live e também de se inscrever no canal, tá? Isso é bem importante para que o YouTube recomende aí as informações. A gente conversa aqui para outras pessoas, ok? Fiquem à vontade para fazer perguntas. A gente conversa aqui, né? Num bate-papo bem interessante, bem bacana. Respondendo aí as dúvidas de vocês e conversando bastante sobre piercings. Eu tenho anotadas aqui bastante dúvidas e bem interessantes para a gente conversar aqui nesta live. Novamente, me perguntaram, na verdade, sempre me perguntam, né? Quais as joias de piercings mais indicadas para fazer, principalmente, a primeira aplicação, tá? Para quem não tem piercing e quer fazer a sua primeira aplicação? Quais as joias mais indicadas? O material da joia, né? Mais indicado. O que mais que eu tenho aqui para a gente conversar na live? Essas anotações que eu tenho que eu tenho aqui, pessoal, é de perguntas de inscritos do canal, também perguntas que me fazem em outras redes sociais, de clientes também que eu atendo, tá? Daí as dúvidas que eu acho interessante trazer para a gente conversar aqui na live, eu faço anotações, né? Então, como eu já havia falado, né? Perguntaram quais as joias, o material de joia mais indicado para ser feita a primeira aplicação de piercing. Seja muito bem-vindo aí quem está chegando na live, deem o like, isso é bem importante, se inscreva no canal, caso você não seja inscrito, tá? Então, as dúvidas, né? Joias mais indicadas, principalmente para a primeira aplicação de piercing. Aqui uma dúvida que é bem frequente, que sempre me perguntam, por que o meu piercing não cicatriza? Sendo que o piercing tem um período, um prazo de cicatrização, dependendo bastante do organismo da pessoa, tá? Da imunidade, da saúde da pessoa que vai estar aplicando piercing, tem, a gente costuma colocar aí períodos de cicatrização, que vai aí de dois meses, três meses, seis meses, daí também tem os piercings mais demorados para cicatrizar, que são os da cartilagem, alguns da orelha, do nariz, piercing íntimos também, tá? Costumam ser mais demorados para cicatrizar, e também o de umbigo, gente, o de umbigo, ele é bem demoradinho, bem trabalhoso para cicatrizar, mas aí a gente pode dar aquela ajudinha, né? Para acelerar aí a cicatrização, colocando aí na primeira aplicação, na primeira perfuração, uma joia mais adequada, né? Com o material mais recomendável, vamos dizer assim, né? Isso a gente vai conversar aqui. Se perguntaram também, posso tomar medicação para ajudar na cicatrização? Tá? Então a gente vai conversar sobre isso aqui na live também. E aí, sejam muito...